Fala, pessoal! Tudo bem? Eu sou José Erlan, professor de matemática. Estou disponibilizando aqui para vocês uma sequência de aulas abordando a matemática básica, os assuntos da matemática básica, tá, pessoal? Então, hoje a gente vai falar aqui de multiplicação e divisão envolvendo frações. Quando eu falo envolvendo frações é porque a gente também vai ver os números inteiros com as frações, tá ok? Então, é um assunto extremamente importante, assim como os anteriores que a gente viu, que a gente abordou aqui o assunto fração, né? Eu já trabalhei aqui adição e subtração e a gente também, na primeira aula, viu aqui a abordagem, a noção de fração. Foi isso, pessoal, e os tipos de frações, que são importantes para a gente não ter dúvidas quando aparecer aí uma questãozinha com o termo técnico da fração, tá? Então, por isso que eu montei essa sequência aqui de aulas sobre frações, tá ok, pessoal? Então, aproveita aí para se inscrever, caso você não seja inscrito ou inscrita, tá? E a gente dá início aqui a mais uma aulinha. Vem aqui comigo, pessoal. Bom, primeiramente a gente vai falar da multiplicação. Olha só, pessoal, até coloquei aqui uma imagenzinha para a gente ver o que está acontecendo. Quando você multiplica o número 3, por exemplo, por uma fração, não sei se você concorda que se eu falasse para você, ah, quem é o triplo de 2? Ora, o triplo de 2 é 3 vezes 2, ou seja, que é igual a 6. 3 vezes 2 é 6. Aqui, da mesma forma, a fração é um número. Então, quem é o triplo de 1 terço? Seria alguma coisa, né? É dividido em três partes iguais. Então, aqui estaria 1 terço dessa coisa, dessa unidade. Então, quanto é o triplo disso aqui? É 3 vezes isso aqui. Então, aqui estaria a nossa resposta. É 3 terços, que é a mesma coisa que a unidade. Então, se você observar, quando eu calculo, quando eu estou multiplicando um número inteiro por uma fração, o que a gente tem que fazer é multiplicar o número pelo numerador da fração, tá? O número inteiro pelo numerador da fração. Então, ficaria 3 multiplicado por 1 terço é igual a 3 terços. Se o triplo de 1 terço são 3 terços, tá ok, pessoal? São 3 pedaços. Então, é por isso que eu não posso multiplicar o 3 pelo denominador também, senão ficaria 3 nonos. E não é verdade, né? Como vocês estão vendo aqui, o triplo de 1 terço seriam 3 terços. E isso aqui, eu já tinha comentado com vocês, significa a unidade. Isso aqui, como a fração é uma divisão, 3 dividido por 3 é igual a 1. É a unidade, é o que a gente está vendo aqui, a parte inteira de qualquer coisa, de qualquer referência que a gente tenha, tá? Então, aqui é o quintuplo de 1 quarto. Bom, 1 quarto, nada mais é que você pegar um objeto, dividir em 4 partes, cada partezinha disso aí, dessa divisão, seria o nosso 1 quarto, a quarta parte de qualquer coisa. Beleza, então, 5 vezes isso, pessoal, olha só, 5 vezes 1 quarto é 5 pedacinhos desse aqui. Então, eu até pintei de azul aqui, pode ver que a gente ia passar da unidade. Por quê? Porque 1 quarto, aqui tem 4 quartos, não é isso? Aqui a gente tem 4 quartos. Então, como teríamos aqui 5 quartos, ficaria ainda 1 pedacinho aqui do lado de fora. Então, a gente tem uma parte inteira mais 1 quarto dessa unidade, tá ok? Então, 5 quartos, 5 vezes 1 quarto, nada mais é que 5 quartos. Aqui a gente tem uma fração imprópria, né? Onde a gente até consegue montar um número misto com isso aqui, pessoal. Não sei se vocês lembram. Olha, observe que 5 quartos nada mais é que 4 quartos, é o que está acontecendo aqui, mais 1 quarto. Isso é interessante de enxergar também, né? Então, 5 quartos é o inteiro mais a quarta parte. A gente pode encontrar um número misto dividindo 5 por 4. A gente viu isso em aulas anteriores de frações, falando de frações, né? Vamos ver agora aqui, pessoal, a abordagem de número fracionário, né? Uma fração com outra fração. Vem aqui comigo. Bom, pessoal, olha só. Fração com fração. Vejam, e é interessante, eu gostaria de chamar a atenção de vocês no seguinte detalhe. Olha só. Na matemática, quando aparece o termo 1 terço de alguma coisa, ou a porcentagem de alguma coisa, 40%, 30%, 10% de alguma coisa, pessoal, essa palavrinha de, tá? Então, vou até escrever aqui, por exemplo, 10% de 50%. Vamos imaginar essa situação. Essa palavrinha aqui, de, tá? Essa preposição significa uma multiplicação, ou seja, eu quero multiplicar 10, tá? Para eu calcular isso aqui, eu vou calcular 10%. A gente viu que a porcentagem, né? Esse símbolo evoluiu para, no caso, é uma evolução do denominador 100. Então, chegou isso aqui. Esses dois pontinhos aqui significam esses dois zeros aqui, tá? Isso aí a gente viu em aulas anteriores. Então, 10%, pessoal, 10% de 50% é a mesma coisa que 10% multiplicado por 50, tá? Eu vou pegar 50, dividir em 100 partes iguais e pegar 10 dessas partes, ok? Então, é isso a ideia expressa, na realidade, a fração de fração, ou fração de número inteiro também, tá? O significado é o mesmo. Então, eu estou falando isso por quê, pessoal? Olha só, observe aqui essa fração. A gente tem uma fração de uma fração. Eu até representei, coloquei uma representação aqui para você enxergar o que está acontecendo, tá? Então, olha só, 2 terços multiplicado por 1 quarto tem esse sentido aqui. Na realidade, é 2 terços de 1 quarto, tá ok? 2 terços de 1 quarto. Então, você vai pegar alguma coisa, dividir em 4 partes iguais e calcular 2 terços dessa parte. Foi isso que eu fiz aqui. Peguei 1 inteiro, dividi em 4 partes iguais, como vocês estão vendo aqui, uma parte, duas partes, 3, 4 partes. E vai calcular dessa partezinha aqui, uma só, que é 1 quarto, e calcular 2 terços dele. Então, você vai pegar essa partezinha, dividir em 3 partes iguais, mais ou menos assim, ó. Você vai dividir em 3 partes iguais, está representada aqui embaixo, e pegar apenas 2 dessas partes. Então, pegar apenas 2 dessas partes. Pessoal, quanto é que isso aqui, agora, representa do todo? Para eu saber, ter noção, eu vou ter que dividir tudo no mesmo tamanho. Então, eu vou ter que dividir essa partezinha em 3, essa partezinha em 3, essa partezinha em 3, tá? Então, foi exatamente isso que eu coloquei aqui embaixo. E quanto é, então, que essa partezinha, os 2 terços de 1 quarto, representa do todo? Ora, representa 2 de 12 partes. Não é isso que está acontecendo? Então, com isso aqui, não é difícil entender, não é difícil visualizar, que 2 terços multiplicado por 1 quarto é 2 multiplicado por 1, que é igual a 2, e 3 multiplicado por 4, que é igual a 12. Veja aí, se não é o mesmo resultado, tá? É o mesmo resultado que vocês viram aqui, ó. Isso aqui daria para simplificar ainda, né? Já que eles não são, são um múltiplo do outro. Então, aqui, ó, eu posso dividir por 2, aqui dividir por 2, já que 12 é múltiplo de 2. 2 por 2 é 1, 12 por 2 é igual a 6, 1 sexto. E observe que é exatamente isso. Se vocês observarem aqui, isso aqui significa uma parte de 6, porque todas essas partes aqui, ó, são iguais. Então, de 2 a 2, eu estou juntando em 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 1 sexto de tudo, porque são frações equivalentes. 2, 12 avos é a mesma coisa que 1 sexto, né? A gente viu isso aí. Representa a mesma coisa, só que aqui está dividido em 12 partes, e aqui dividido em 6 partes. Mais uma vez, a ideia de frações equivalentes. Tá ok, pessoal? Então, eu não vou mais representar aqui. Eu coloquei apenas a primeira operação com a representação para vocês enxergarem o que a gente está fazendo. Então, olha só, 1 terço multiplicado por 4 quintos, basta multiplicar numerador com numerador, tá? E denominador com denominador. Pessoal, 4 vezes 1 é igual a 4, e 3 vezes 5 é igual a 15. Como 4 e 15 são números primos entre si, ou seja, o único divisor comum entre os dois é o número 1, o MDC deles é 1, então, a gente não pode simplificar, não consegue mais simplificar. Então, o resultado aqui é 4 quinzeavos, do jeito que está aqui, tá? Da mesma forma, isso aqui que a gente aplica para duas frações, ou uma fração e o número inteiro, como a gente viu anteriormente, a gente também pode multiplicar, pessoal, 3 frações, 4 frações. O método é o mesmo. Como é que a gente resolve isso aqui? Ficaria 2 quintos, né? Melhor, desculpem aí. E 5 oitavos. 5 oitavos multiplicado aqui por 40%, que é expresso dessa forma aqui, é uma fração decimal, né? Onde o denominador é 100, não é isso? Então, aqui eu multiplicaria todos esses valores. Olha só, pessoal, gostaria de chamar a atenção de vocês aí nesta situação. E esse resultado a gente vai calcular dessa forma. 4 vezes 5 vezes 40 e 5 vezes 8 vezes 100, não é isso? Um detalhe interessante, que muita gente confunde, tá? É que a gente pode fazer aqui o tal do cortar. Eu posso cortar o 5 com 5, posso cortar o 2 com 8, e posso sair cortando a 0 com 0. Mas qual é o significado disso aqui? Pessoal, olha só, vamos imaginar aqui o número 24 dividido por 6, por exemplo. 24 dividido por 6, vocês devem concordar comigo, que é igual a 4, né? Isso, o resultado tem que ser igual a 4, dependente do que eu estou fazendo. Beleza, vocês devem concordar também que 24 pode ser expresso, por exemplo, por 4 vezes 3 vezes 2, não é isso? Não estou colocando números primos, não. Eu apenas estou decompondo ele em vários números. E aqui o 6 é 2 vezes 3, não é isso? Então, olha só, o resultado deu 4. Aqui é um número só, eu gostaria que vocês enxergassem isso. Quando eu estou multiplicando 3, 2 ou mais números, entenda que essa multiplicação forma um número. O que tem aqui é um número, que é o número 24. E aqui eu também tenho um número, tá? Então, é por isso que eu posso simplificar aqui, pessoal, porque eu tenho termos que fazem parte de apenas um número. Então, aqui, 3 dividido por 3 é 1. Eu posso dividir 3 por 3. O cortar, na realidade, eu estou dividindo 3 por 3, tá? O 2 dividido por 2 é 1. Então, sobrou quanto ali? Sobrou 4. Era para sobrar 4, porque o resultado, independente do que eu faço aqui, tem que ser igual a 4, não é isso? Então, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Por quê? Porque se eu tivesse 4 mais 3 mais 2, dividido por 2 mais 3, que aqui não fosse multiplicação, fosse uma soma, eu não posso cortar 3 com 3 e 2 com 2, porque eu não tenho um número. Eu tenho três números somados aqui, é diferente, tá ok? Então, seguindo esse raciocínio, aqui vocês vão dividir o 5 por 5, que vai ser 1 e 1. Vocês vão dividir aqui, cortar o 0 com 0. Esse cortar o 0 é porque 40 é 4 vezes 10, e 100 é 10 vezes 10. Então, eu posso, sim, cortar um 0 com 0. Na realidade, eu estou dividindo um 10 por um 10, tá? Então, aqui, 4 ainda eu posso simplificar com 8, dividindo por 2. Aqui vai dar 1, dividindo por 2, aqui vai dar 4. Não é isso, pessoal? Aqui vai dar 4. Beleza, melhor vai dar... Vamos colocar aqui, 8 dividido por 4 é 1. Vamos dividir por 1, é melhor, né? 4 dividido por 4 é 1, e 8 dividido por 4 é 2. Beleza? E aqui ainda poderíamos simplificar, ó, o 2 aqui com 2, que sobrou aqui, ficaria 1 e 1. E ainda temos aqui, pessoal, somente, né? Então, aqui em cima ficou 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. E 1 vezes 1 é 1, vezes 10 é igual a 10. Então, o resultado disso aqui é um décimo, tá? Eu achei interessante mostrar isso aqui, porque tem muita gente ainda que acha que sempre corta se tiver um termo em cima e embaixo igual. Então, isso aí não é verdade, tá? A gente só corta quando tem multiplicações, tá ok? E porque essa multiplicação, ela representa um número. Beleza, pessoal? Vamos aqui agora entender a divisão envolvendo fração, pessoal. Olha só. Bom, pessoal, olha só. Agora a gente tem aqui a divisão de um inteiro com a fração e de uma fração com o inteiro. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês, como a gente tem uma divisão e a fração é um número, é muito importante, ó, para vocês enxergarem o que está acontecendo aqui. Vamos fazer aqui um link com a divisão envolvendo números inteiros. 6 dividido por 2, por exemplo. Eu estou dizendo, eu estou querendo saber quantas duplas tem 3, não é isso? Ou tem 6. E a gente sabe que é 3, porque 3 vezes 2 é 6. Então, eu tenho 3 duplas em 6. É isso que está acontecendo. Quantos terços tem o 3 inteiros? Pessoal, o 3 inteiro, ele, eu acabei representando aqui, ó, 3 inteiros. Quantos terços tem? Então, cada inteiro eu vou dividir em 3 partes iguais. É exatamente o que está acontecendo aqui, ó. E eu quero saber quantos terços tem aqui no total. Então, ó, se a gente contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exatamente. Basicamente, 3 dividido por 1 terço, eu estou querendo saber quantos terços tem 3 inteiros. Esse resultado vai ser 9. Beleza, mas eu não vou querer ficar desenhando sempre para saber calcular isso aqui. Pessoal, é importante, tá? A gente entender que na divisão envolvendo fração, essa divisão, ela só foi possível depois de uma propriedade que foi criada nos números racionais. Se você não conhece, tudo bem, não precisa... Se não aprendeu ainda os conjuntos numéricos, não tem problema. Mas é importante fazer esse link. Olha só, quando você tem aí um número dividido por outro, por exemplo, 3 dividido por 3, você deve concordar comigo, que a gente já estudou agora a fração, que esse resultado é igual a 1, né? A gente acabou de estudar a multiplicação de fração. Isso aqui também é igual, ó, a 3 multiplicado por seu... É, pelo inverso de 3 aqui. Não é isso? Porque essa expressão aqui não vai chegar exatamente a essa expressão. Exatamente. Então, ó, 3 multiplicado por 1 terço é a mesma coisa que 3 dividido por 3. Olha só que interessante. Toda vez que você tem um número dividido por outro, tá? Você pode pegar o número que está no numerador e multiplicar pelo inverso de quem está no denominador. Olha só que maravilha. Isso aqui, com certeza, vai ser igual a 1, pessoal. Olha só que beleza. Eu já trouxe essa divisão aqui, tá? Ela tem um fundo mais explicativo para a gente entender que toda vez que você pega um número e divide por uma fração, ou qualquer número real dividido, ou número racional dividido por outro, você pode expressar essa divisão da seguinte maneira, ó. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. quem é o inverso de 1 terço, pessoal? É 3 sobre 1, não é isso? Isso aqui vai ser 3 vezes 3, que é 9. 9 dividido por 1, lembrando que todo número é real. A gente pode aqui colocar sobre 1, né? Dividido por 1. E isso aqui nada mais é que 9. Olha só que maravilha, né? Então, 9 terços, que é exatamente o resultado que a gente encontrou aqui. Da mesma forma, se você tiver aí uma fração dividido por 1 inteiro, a gente pode aplicar essa fórmula também, tá? Eu acabei representando aqui para você entender que eu tenho a metade e quero dividir essa metade em 5 partes iguais. Então, a metade de alguma coisa inteira, eu estou dividindo a metade em 5 partes iguais. Então, quanto é cada partezinha dessa do todo? Bom, para isso, para eu saber quanto essa partezinha representa do todo, eu tenho que dividir a outra parte também em 5 partes iguais. Então, aqui você consegue enxergar que é 1 de 10, não é isso? Porque aqui como tem 5, aqui 5, então 1 décimo. E a gente pode, eu não vou ficar desenhando sempre, a gente pode entender que isso aqui vem exatamente da divisão, ou melhor, da multiplicação entre o primeiro termo e o inverso do segundo. O 5, como é 5 sobre 1, ficaria 1 sobre 5, não é isso? O inverso de 5 sobre 1 é 1 quinto. Então, pessoal, 1 vezes 1 é igual a 1, 2 vezes 5 é igual a 10. Lembrando que essa expressão também poderia aparecer assim, pessoal. Por exemplo, a primeira lá seria 3 dividido por 1 terço. Isso aqui também é uma divisão, a fração é uma divisão. Então, eu vou representar essa divisão dessa forma aqui, eu vou operar dessa maneira aqui. Então, é uma explicação que é interessante a gente saber. Para finalizar aqui agora, a gente vai ver divisão envolvendo fração com fração. Então, olha só, é muito importante a gente compreender todos esses passos que eu estou mostrando aqui para vocês, porque quando você trabalha com equações, por exemplo, ou melhor, quando você trabalha com frações algébricas, surgem muitas dúvidas, e essas dúvidas vêm exatamente dessas operações que a gente está vendo aqui. Então, é por isso que eu estou chamando, parece ser um assunto trivial, um assunto simples, mas esses detalhes fazem muita diferença. Ok? Vamos aqui, pessoal, para mais uma... Para agora, para a divisão envolvendo fração com fração. Olha só. Bom, pessoal, para finalizar aqui, eu representei apenas a primeira para vocês enxergar o que está acontecendo. Aqui está perguntando quantos quartos existem dentro da metade. Então, se você pegar alguma coisa e dividir essa coisa em duas partes iguais, ele está querendo saber quantos quartos desse inteiro tem dentro da metade dele. Então, é exatamente isso que está acontecendo. Então, aqui estaria um quarto do inteiro. Quantos desses pedacinhos tem na metade? A metade seria exatamente essa metade aqui. Então, observe que a gente tem uma, duas, ou seja, dois quartos dentro dessa metade. E, aplicando o que a gente aprendeu aqui, ficaríamos com 1 meio vezes o inverso de 1 quarto, que é igual a 1. Então, aqui, pessoal, 1 vezes 4 é 4, e 2 dividido por 2 vezes 1 é igual a 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. É exatamente isso que a gente viu. Existem dois quartos dentro da metade. Beleza? Eu representei apenas a primeira aqui, mas você pode usar essa ideia em qualquer divisão envolvendo duas frações ou mais, tá? É apenas para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Beleza? Então, aqui, 1 quarto dividido por 2 terços é a mesma coisa que 1 quarto multiplicado por 3 meios, pessoal, tá? Lembrando que essa divisão poderia vir dessa forma aqui, 1 quarto dividido por 2 terços, né? Nas equações, a gente costuma trabalhar mais dessa maneira aqui, tá ok? Porém, a gente apenas está aprendendo, entendendo a divisão envolvendo fração. Então, por isso que eu estou utilizando dessa forma aqui. Então, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 1 vezes 3 é igual a 3, não é isso que a gente viu na multiplicação? 4 vezes 2 é igual a 8. Então, a gente tem aqui 3 oitavos. Pessoal, pode acontecer de várias divisões aqui envolvendo frações, tá? Então, como é que a gente faz nessa última aqui, pessoal, para finalizar a nossa aula? Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, é 2 dividido por 1 quarto dividido por 2 terços. Eu poderia representar isso aqui da seguinte maneira, repete a primeira e multiplica pelo inverso das outras. Poderia multiplicar por 4 vezes 1 e 3 sobre 2, tá? Poderia fazer assim também. Então, como aqui a gente tem a multiplicação, eu posso simplificar aqui, ó. É 12 por 2, que é 1 e 1. 4 vezes 3 é 12, 1 vezes 1 é 1, então ficaria igual a 12. 12 por 1, que é igual a 12, beleza, pessoal? Com isso aqui, a gente finaliza a nossa aula. Eu espero, de coração, que vocês tenham entendido, tá? Foi uma aula bem rápida aqui. A ideia foi mais trazer alguns detalhes envolvendo frações, tá? Na multiplicação e na divisão. Então, se você gostou da aula, curta aí o vídeo. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito. E eu vou aqui, durante a semana, postando sempre uma aulinha nova pra você, tá ok? Então, deixa aqui meu muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu!